Sorria Procurando sempre uma companhia Mas te encontrei, você é a minha estrela guia Vivia bem triste num canto calada Chorando pro mundo, não querendo mais nada Pensando besteiras e sem felicidade Um sonho perfeito tornou-se real Uma bonita história com um lindo final Só mesmo nós dois sabemos que é verdade Eu te dei todo amor, muito mais que você esperou Quero ver o seu sorriso, e é tudo que eu preciso Não vamos mais sentir dor Sorria, você tem tudo que você queria O amor maior do mundo você me pedia E sabe que eu te dou só pra ver a sua alegria Sorria, não era só você, eu também sofria Procurando sempre uma companhia Mas te encontrei, você é a minha estrela guia Sorria, você tem tudo que você queria O amor maior do mundo você me pedia E sabe que eu te dou só pra ver a sua alegria Sorria, não era só você, eu também sofria Procurando sempre uma companhia Mas te encontrei, você é a minha estrela guia Eu te dei todo amor, muito mais que você esperou Quero ver o seu sorriso, quero ver o seu sorriso Quero ver o seu sorriso, e é tudo que eu preciso Não vamos mais sentir dor Sorria, você tem tudo que você queria O amor maior do mundo você me pedia E sabe que eu te dou só pra ver a sua alegria Sorria, você tem tudo que você queria O amor maior do mundo você me pedia E sabe que eu te dou só pra ver a sua alegria Olá muito mais, amor amor do mundo vocês me pedia Eu te dou só pra ver a sua alegria Um tempo e o seu sorriso E sabe que eu vou fazer a sua alegria Obrigado.